O nosso estado é o quinto estado que mais agride mulheres, mais violência contra a mulher. E porque aqui, a cada 10 horas, são registrados dois estupros. Então, isso não é coisa boa de se levar e nós temos que divulgar cada vez mais esse tema, refletir bastante e, acima de tudo, coibir que isso esteja acontecendo em nosso estado tão bonito, tão belo, tão acolhedor, mas que, ao mesmo tempo, nos faz mergulhar profundamente sobre esse mal que existe. Legenda Adriana Zanotto